salve ciclista, acabou de acontecer uma situação aqui na estrada eu vou mostrar a imagem para vocês, eu quero saber qual é a opinião de vocês não joga lixo no chão não colega, por favor bom pessoal, vocês vão me desculpar, mas eu não me contive quem pedala na estrada é a gente, quem usa a estrada é a gente e a gente não vai cuidar daquilo que a gente usa vai ficar jogando lixo, já está cheio de lixo aqui garrafa, 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 papel aquele papel parecia mais uma fralda, mas pior ainda aí vem o cara e me joga o lixo no chão também ah não eu ainda cheguei perto para me certificar de que não era lixo orgânico sei lá, uma casca de banana ou uma maçã coisas que vão se se vão ô meu Deus como é o carro coisas que vão se decompor facilmente, sabe então eu ainda cheguei pertinho para ver se era lixo se era esse tipo de lixo ou não quando eu vi que era papel eu falei ah não vocês fazem isso? fica come no meio do pedal e joga o lixo no chão ou guarda na camisa? pois é espero que a resposta seja a segunda opção guarda na camisa e depois quando encontrar um cesto de lixo joga no lixo adequadamente foi só um desabafo tá bom bom vocês viram aí o que eu acabei fazendo essa foi uma reação minha acho que nem todo mundo precisa ter esse tipo de reação muitos falam ah se o cara for um louco estiver armado ele vai para cima de você não sei o que pois é eu acabei agindo ali no impulso que é algo que me incomoda e sei lá para mim bicicleta não é só pedalar é um estilo de vida englobado você pode andar de bicicleta por diversos motivos né o legal da bicicleta é isso você você pode pedalar pedalar porque você não tem dinheiro para comprar um carro porque o transporte público está muito caro ou porque você optou por pedalar para ir ao trabalho para ir para a escola, faculdade ou você pedala simplesmente por prazer nas suas horas de lazer para sair e se divertir desestressar um pouquinho desestressar um pouquinho né tem várias vertentes mas de qualquer forma eu acredito que todas elas tenham algo relacionado ao bem estar e relacionado ao meio ambiente né a sua saúde também e lixo não combina com nenhum desses estilos de vida você poluir aquilo que você tem você só está prejudicando o meio ambiente a sua saúde porque aquele lixo vai se reverter contra você não imediatamente mas ao longo prazo né e sei lá eu acho que bicicleta é mais do que um veículo é um estilo de vida não é mesmo vou ficar por aqui agradeço a colaboração não joguem lixo no chão e bora pedalar uuuh olha aí ó outra situação precisa disso não precisa disso né